Chegou aquele momento do nosso programa Fisioforma que é uma delícia, que na verdade é tudo de bom, não é mesmo? Veja só quem participa do nosso gostoso bate-papo de hoje. Confira agora no quadro Tudo de Bom uma entrevista com o cardiologista Dr. Lauro Matar. Doutor, então conta pra gente um pouquinho da sua história. O senhor nasceu e se formou onde? Eu nasci em Ituveraba, uma cidade próxima daqui, aproximadamente 100 quilômetros. E aos 16 anos eu já vim pra Ribeirão Preto pra fazer o terceiro colegial, cursinho. Já entrei na faculdade logo nesse ano, fiz um ano só. Me formei em São José do Rio Preto e fiz dois anos de residência lá em São José do Rio Preto. Depois me mudei pro exterior, morei dois anos na Alemanha. Antes, inclusive, da queda do muro de Berlim, foi em 1981, 1982. De lá voltei pro Rio de Janeiro como docente de uma universidade, Universidade do Rio de Janeiro. E de lá pra Ribeirão Preto, aqui pra USP, pra fazer minha pós-graduação, mestrado e doutorado em cardiologia. E por que o senhor optou por essa área, doutor? Eu sempre, já desde o terceiro ano da faculdade, quando você começa a frequentar hospitais, que você começa a fazer a semiologia, a propedeutica, examinar os pacientes, a escutar. A cardiologia me fascinou muito e eu achei que eu poderia ser muito útil. E já desde o terceiro, quarto ano, eu já comecei a frequentar um serviço de cardiologia lá em São José do Rio Preto. Um serviço muito conceituado. E fui cada vez mais, porque é assim, né? À medida que você vai se inteirando daquilo, vai gostando e estudando mais daquilo, você gosta mais e mais. E aí eu resolvi fazer a residência e se trilhar cardiologia. Doutor, e dentro da área de cardiologia, quais os problemas mais comuns encontrados no dia a dia? É, atualmente, a doença cardiovascular, a patologia cardiovascular que predomina, são as doenças coronarianas. Que seria angina, infarto, culminando com angioplastia, com cirurgia de revascularização, ponto de safena e, às vezes, até transplante. Doutor, sabemos que a vida de médico é muito corrida, é muito estudo, muitas consultas, cirurgias, enfim, sobra pouco tempo. O que o senhor faz, então, para descansar? Qual é o hobby do doutor? Bom, o pouco tempo que me sobra, eu procuro dedicar a minha família, que eu adoro o convívio familiar. Eu tenho dois filhos, já de 24 e 22 anos, os dois moram fora. O mais velho faz direito, está se formando agora, e a menina faz medicina. Vai seguir a carreira do pai, está no quarto ano. Eu acho que se foi uma influência, foi subliminar, não foi assim uma coisa direta, até porque eu nunca fui, assim, muito incisivo em dizer para ela fazer medicina. Até porque eu acho que é uma carreira muito bonita, muito gratificante, mas árdua. Trabalhosa, muito sacrificada e que sacrifica as pessoas com as quais você convive. Então, o pouco tempo que me resta, eu procuro ficar com a minha família, mas eu gosto também, eu pratico natação, pratico tênis e gosto de estudar línguas. Há muitos anos eu faço curso de inglês, agora estou começando o curso de espanhol e depois quero fazer também curso de francês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho